Aqui na XP, 25% dos funcionários são sócios. Desde que você entra, é algo que é falado, é algo que é esperado das pessoas. A gente tem um processo de avaliação. A gente discute isso de uma forma cross, ou seja, tem opinião de diversos outros sócios daqui da empresa para garantir que, de fato, essa pessoa tem a nossa cultura, de fato, essa pessoa está entregando resultado, está fazendo a diferença, está alinhada com a XP e ela é convidada a se tornar sócia. O programa de sócios da XP é um programa que visa, primeiro, identificar os grandes talentos e, segundo, fazer com que essas pessoas tenham participação societária na empresa e, ao mesmo tempo, poder de decisão em algumas grandes frentes que a empresa produz e traz na sua trajetória de negócio. Quem está alinhado com quem tem essa cabeça, com quem está alinhado com o nosso propósito, quer fazer a diferença, todo mundo que vem com isso consegue traduzir isso aqui dentro, consegue mostrar que está alinhado, que tem os valores, que está agregando para a XP, que tem essa cabeça de sócio, certamente um dia vai virar sócio, porque essa é a cabeça e são só essas pessoas que a gente quer aqui dentro. Eu sempre tive esse sonho grande, eu conversava com pessoas que significavam, que eram mentores para mim, que significavam muito, e eu sempre tive isso como objetivo de longo prazo, assim, foi algo que me impulsionou a ir mais longe. Música Música Música